Música E aí galera, aqui é o VemBrasilGame, bem manos, hoje eu trago mais um vídeo pra você e é o seguinte cara, na verdade hoje é pra gente comentar sobre DLCs de COD, mais precisamente uma parada que sempre ficou na minha cabeça, um questionamento que eu sempre tive, mas curiosamente eu nunca trouxe aqui no canal e eu acho que é uma parada bem ridícula que acontece com Activision, que acontece com Call of Duty né, já que Activision é a empresa mais mercenária do planeta, que é em relação às DLCs do jogo, eu não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, se vocês já pararam pra perceber isso, mas é uma parada muito, cara, é bem triste, vamos dizer assim, é bem zoado. E não, nesse vídeo eu não irei comentar sobre as DLCs em si, então não espere que seja aquele vídeo em que eu vou dizer ah, porque não vale a pena você comprar DLC, porque os mapas são ruins, ou porque o modo não vale a pena, ou porque as salas tem menos gente, porque você só vai cair com o jogador pro player, esse tipo de questionamento eu já fiz em um outro vídeo, nem tão antigo, faz pouquinho tempo que eu coloquei aqui no canal, que eu vou deixar nesse zinho aí no canto superior direito da tela, se você quiser clicar agora ou depois, na verdade nesse vídeo é uma parada bem importante, que eu vejo pouquíssima gente comentar, eu queria falar sobre a distribuição das DLCs pela Activision, ou pelo menos como as DLCs ficam depois de anos de terem sido lançadas, cara, e é uma parada que eu acho tenebroso a ridicularidade dessa situação, cara, é absurdo, assim. Antes de qualquer coisa, é claro, eu não posso deixar de comentar, eu não posso ser injusto, eu tenho que reconhecer, e eu reconheço, e tipo, ainda bem que isso acontece, que os CODs mais atuais possuem sim, e bastante, DLCs gratuitas. Na verdade, essa política atual aí da Activision de DLCs gratuitas começou no Call of Duty World War 2, na verdade teve um pouco no Infinity Warfare, que sempre teve armas de graça, apesar que eram armas, é... não, você podia até desbloquear por challenge as armas também, então no Infinity Warfare teve um pouquinho, mas foi no World War 2 que teve um estouro mesmo, com diversos eventos diferentes, com mapas novos incluídos pra todo mundo, sabe, uma parada muito legal, muito maneira. Aconteciam até mesmo de alguns mapas de DLC depois de um tempo ficarem disponibilizados pra todo mundo, como por exemplo aconteceu com o mapa Valkyrie, que era da primeira DLC e ficou grátis pra geral. O Black Ops 4, que é o COD atual, ele também tá tendo uma política bem interessante, tá tendo conteúdo grátis, tá tendo também eventos durante o jogo, mas ainda assim eu tenho que dizer, não adianta dizer que não, que ele tá com bem menos eventos do que com o World War 2. Estamos em março, e se eu não me engano o Black Ops 4 teve dois eventos até agora, sendo que, velho, o World War 2 em março ele já teve uns quatro, quase cinco, tá ligado? O World War 2 teve dois eventos de Halloween, teve Natal, teve Dia de São Patrício, teve um bagulho de deserto da guerra lá, uma parada que eu não lembro, teve, teve, mano, evento de zumbi, teve coisa pra caramba, o World War 2 foi insano, velho, foi insano. Então sim, eu reconheço que os CODs mais atuais tem um ótimo, uma ótima política de DLCs, apesar que eles ainda tem as DLCs pagas e eles devem corrigir isso, tem que corrigir isso. Ainda mais porque Call of Duty não é uma franquia que depende de DLCs, né, cara? É uma franquia que você, os caras ganham dinheiro puro só vendendo o jogo e até com uma ou outra microtransação. Já passou da hora deles começarem a colocar conteúdo mapas de graça, porque não tem problema nenhum. Você só vai, é, tudo bem que tipo, ah, os players não vão pagar pelo mapa e porque o mapa vai ser gratuito, mas a moral que você vai colocar nos jogadores pra eles confiarem em você no seu próximo jogo lançado, ainda mais COD, que é uma franquia anual, cara, isso é impagável, isso é muito melhor. É muito mais fácil você fazer a segurança deles pra comprar o próximo game. Mas a questão mesmo, cara, é que eu queria comentar sobre como ficam, é, como ficam o estado das DLCs antigas de COD, que pra mim sempre foi um erro, cara, é, eu fico puto, às vezes, quando eu percebo isso, né, eu não vou dizer puto também, mas tipo, eu fico com raiva, eu fico bolado, porque... Vamos pensar o seguinte, por exemplo, vamos supor um COD aleatório, Call of Duty World at War, por exemplo. O COD de World at War, ele é um COD de 2008, ou seja, já fazem 11 anos que ele foi lançado, eu tô ficando velho. Ele é um COD que teve 3 DLCs, cada uma dessas DLCs possuíam 3 mapas, é, para modo multiplayer e um mapa para o modo zombies. E hoje, se você for procurar o World at War por qualquer motivo, você, sei lá, você deu uma louca, você tem seu Playstation 3, você tem aí seu Xbox 360, ou até mesmo você vai entrar na Steam aí, Nossa, deu uma louca, eu quero jogar World at War, vou comprar o jogo aqui. O jogo você vai encontrar, sei lá, por 30 reais, 40 reais, talvez uns 20 reais, porque o jogo é antigo. Só que quando você compra o jogo, se você quiser comprar as DLCs dele, as DLCs estão com o preço original até hoje, cara. As DLCs estão, uma DLC do jogo tem o preço que você vai pagar no jogo hoje. Você tem noção que você pode comprar o World at War por 30 reais e o Season Pass dele por 100 reais? E isso eu tô dando um exemplo só de um COD, porque existem outros, por exemplo. Se você quiser comprar o Call of Duty 1, o primeiro COD, ele tá custando acho que 30 reais, e a DLC dele, que é a United Offensive, é mais cara que ele. Você tem noção da imbecilidade que tem? É muito triste, cara. Isso não é triste só pra gente, porque a gente não tem acesso a um conteúdo quase morto, sabe? Mas também é triste pra própria Activision, porque os caras gastaram dinheiro fazendo mapas. Você vê, por exemplo, o Modern Warfare 3. O Modern Warfare 3 teve mapa pra cacete, o Modern Warfare 3 teve quase 20 mapas de DLC. Tinha muita coisa. Então, tipo, por exemplo, lá no Modern Warfare 3, os caras gastaram dinheiro fazendo conteúdo pra caramba lá de mapa e tudo mais, e nem os jogadores têm acesso hoje, só pagando, e ninguém vai pagar comprar DLC pra isso, porque não vai ter mais sala, porque pouquíssima gente vai jogar playlists de DLC. E também a própria Activision desvaloriza o trabalho dela, porque eles fizeram mapas inéditos e ninguém tá jogando. Às vezes, por exemplo, tem um code atual que vai sair uma DLC paga com uma remasterização de algum mapa, e alguém fala, que mapa era esse? Ah, era o mapa de DLC do MW3. Nossa, mas eu nunca joguei nele. Claro que não, cara, porque olha o tempo que esse mapa chegou. Quem jogou nele já é ancestral já. Eu acho que o lado negativo é uma mesclagem de dois aspectos, de descaso com os jogadores, e ao mesmo tempo descaso com o próprio conteúdo que a Activision tá produzindo, cara. O que que custa fazer a única DLC que teve no Code 4 ficar gratuita nos dias de hoje? Sério, na moral, imagina. Sarma a notícia amanhã. Call of Duty 4 tem todas as suas DLCs gratuitas. O original, né? Que o remaster, eles nunca iriam fazer isso, porque o jogo tá indo bem, ainda mais agora na Plus. Cara, na moral, vocês não iam perder nada, porque ninguém, ninguém vai comprar mais as DLCs do Code 4. Ninguém. Code 4 você só acha a sala de TDM e ainda olha lá. Então o que que custa você disponibilizar as DLCs gratuitamente pra todo mundo? Talvez até isso dê uma subida um pouquinho nas playlists dentro do modo multiplayer. Qual o problema de colocar os mapas multiplayer gratuitos no MW2 de DLC? Os mapas do MW3, até mesmo os mapas do BO1, velho. Inclusive os mapas de zombies também, porque, mano, todo ano, a gente tá numa época agora em que todo ano da Tree Arc tem 40 mapas de zombies em um ano só. Então qual o problema de pegar meia dúzia de mapas de um Code antigo que ninguém, pelo amor de Deus, ninguém vai gastar dinheiro mais com esse tipo de DLC e colocar lá. Eles podem gastar dinheiro com Codes atuais. Tipo, tá no BO4? Vamos comprar os Season Pass do BO4. World War 2 é atual? Vamos comprar os Season Pass do World War 2. Até mesmo o Infinity Warfare, se você gosta do Infinity Warfare, vamos comprar os Season Pass do Infinity. Vamos comprar os Season Pass do Black Ops 3, que tem mapas de zombies pra caramba, que é uma loucura. Agora, pelo amor de Deus, um jogo de 2010, um jogo de 2009. Por que que não fica grátis a DLC dele, cara? Você vê a própria EA, cara, com Battlefield, eles lançam as DLCs. Quem pagar mais tem acesso às DLCs. E geralmente depois de dois ou três anos eles deixam disponíveis pra todo mundo. Porque eles sabem que se não deixar disponível pra todo mundo, a playlist vai ficar chata, a playlist não vai ter mais jogadores e os mapas vão ser esquecidos. E é ruim um mapa ser esquecido. E quando você libera ele pra todo mundo, por mais que, ah, vai ser um descaso com quem pagou a DLC antigamente, tudo bem. Pode até parecer um descaso, mas vai ser melhor pra todo mundo. Porque esse cara que pagou vai continuar jogando, não adianta dizer que não. E a galera que não tinha vai começar a jogar com ele agora. Vai ser um aproveitamento de mapa pra todo mundo. Então, na verdade, você não teria que fazer uma DLC pra quem comprar... Porque, na verdade, assim, ó, vou até formular a frase. O que a EA faz, o que Battlefield faz é vender as DLCs, mas não vender pra quem comprar ter elas. Eles vendem pra quem comprar ter acesso a elas exclusivo por um bom tempo. E depois liberam. É sempre assim. Todo Battlefield eles liberam as DLCs depois. No caso de COD, já é diferente. Não é que você comprando a DLC você tem um acesso exclusivo por um determinado período de tempo. Você comprando a DLC, você tem ela. Então, quem não comprar, não tem. Não importa se a DLC foi lançada há 15 anos atrás. Sendo que eu tenho 19, entendeu? O Black Ops 2, cara. O Black Ops 2, ele tem um público muito fiel até os dias de hoje. Principalmente brasileiro. Na verdade, eu arrisco dizer que deve ter só BR. Na moral, 70, 80% do servidor do BO2 deve ser só BR. Porque não é possível. Só tem BR naquele jogo, cara. É muito louco isso, né? Assim como no MW2 e MW3. MW2, MW3 e BO2 são jogos que é predominante de BR. No BO1, por exemplo, só vê gringo. No outro, só vê gringo. Nesses, não. Tem BR pra caramba. Os caras gostam desses jogos. O que que custa, pelo amor de Deus, você colocar os mapas do BO2 de graça? Tudo bem, os mapas do BO2 você pode ainda fazer uma pirracinha em relação aos mapas zombies. Porque os mapas de zombies lá já são um pouco mais megalomaníacos e menos simples. Então, tal. Mas, pelo menos, os mapas multiplayer. Pra mim, podia colocar até os dos zombies mesmo. Porque ninguém vai pagar dinheiro mais nesse tipo de coisa, cara. Pelo amor de Deus. E, principalmente, a Activision não precisa desse dinheiro. Você já ganha o dinheiro pra caramba, velho. O Black Ops 4, nos primeiros dias, acho que foi na primeira semana de lançamento do jogo. O Black Ops 4, um corte que nem vendeu tanto assim, ainda mais porque eles não tinham modo campanha. O bagulho fez meio bilhão. Meio bilhão. Na primeira semana. Esses caras não precisam de dinheiro, cara. Vocês lançam o jogo todo santo ano. E todo santo ano quer colocar oito pacotes de DLC no jogo. E não é nem isso que eu tô questionando. Tudo isso é algo errado também, mas eu nem tô me preocupando com isso. Eu só tô dizendo. Por que que vocês não pegam esses pedaços de DLC que são mais antigos? Esses pacotes de jogos que ninguém vai jogar mais. Pode comprar ainda, mas não vai comprar o pacote de DLC. Você acha que eu não tenho vontade de comprar o pacote de DLC do World at War? Do COD 4? Pra conhecer os mapas? Pra ver remasterização de mapas clássicos? É claro que eu tenho. Mas como que eu vou comprar se eu tenho certeza que só vai ter eu e, no máximo, dois malucos no servidor? Ou só vai ter eu mesmo? Porque ninguém joga mais. Qual o problema de pegar esses mapas e colocar num mix dos mapas das playlists comuns, cara? Qual o problema de eu entrar no meu modo no Affair 3? De eu entrar no meu Black Ops 2? Colocar pra jogar Kill Confirmed? Colocar pra jogar Team Death Match? E cair num mapa da segunda DLC do jogo? Num mapinha da quarta? Qual é o problema? Pelo amor de Deus! Ninguém vai mais pagar nisso, cara! Eu acho que você pode ainda considerar como Call of Duty Ghosts um jogo até um pouco atual, o Adventure Warfare um pouco atual, o Black Ops 3 bem mais atual, o Infinity Warfare atual ainda. Esse tipo de jogo, eu entendo não querer colocar DLC gratuita porque, querendo ou não, ele tá meio na época. Aliás, aliás, é sempre engraçado como eles sempre fazem esses codes que são recentes, Black Ops 3 não é antigo, Black Ops 3 faz pouco tempo. Eles sempre fazem esse jogo ser completamente abandonado e esquecido, né? Eles deviam fazer os codes ficarem andando em linhas paralelas. O Infinity Warfare podia ter conteúdo grátis até hoje. Só que o problema é que o pessoal do Infinity Warfare que fez ele já tá fazendo o code desse ano, né? Então, enfim, é uma bola de neve que não tem muita solução porque a Activisa só quer ganhar dinheiro em cima de todo mundo. Mas esses jogos ainda são atuais, então eu entendo, agora pelo amor de Deus, como eu posso gastar 50 reais em uma DLC do Call of Duty 4? Eu não tô nem questionando o fato de que o Modern Warfare Remastered teve essa mesma DLC remasterizada e paga também. Você tem que pagar pra ter uma DLC remasterizada de um jogo remasterizado. E não é nem isso que eu tô questionando. Eu só tô dizendo porque que a DLC do jogo original de 2007, 2007, eu tinha 8 anos de idade. Como que ela ainda é paga, velho? Como que ela ainda é paga, mano? O que custa deixar grátis pras pessoas de lá terem o direito de jogar? O que custa? Você vai agradar uma meia dúzia, mas uma galera pode se sentir mais influenciada, mais motivada a jogar aquele jogo, conhecer aquele jogo, um código mais antigo. O que vocês acham, velho? Vocês dizem que eu fiquei meio exaltado, mas é porque, mano, é uma parada bizarra, sabe? Enquanto o Battlefield 1 tá com DLCs gratuitas, o Battlefield 1 que é de 2016, né? 2016! Três anos atrás já tá com todas as DLCs gratuitas. Battlefield 1. Battlefield 4, 2013. 2013? É. Tá com... Na verdade ficou por um bom tempo com as DLCs gratuitas. Eu não sei se tá ainda, mas eles têm uma boa política pra deixar as DLCs gratuitas, sabe? É uma parada legal. E COD é um descaso completo. Pelo amor de Deus, quatro mapinhas. Isso vai matar vocês? Na moral, mano, deixa o like, manda esse vídeo pra alguém, porque, na moral, essa é uma mensagem que eu sempre quis passar pra todo mundo. Quanto mais eu conseguir espalhar esse vídeo, eu tô esperando que esse vídeo vá muito bem. Quanto mais eu conseguir espalhar, melhor. Por mais que eu seja um canal pequeno e significante no YouTube da vida. Porque, pelo amor de Deus, cara. O que vocês acham, mano? Comenta aí que é bom a galera clicar nesse vídeo, ver o comentário de vocês e ver se é só eu que penso assim ou se é um pensamento unânime. Uma coisa é você entender que jogos atuais têm que ter as DLCs pagas. Se eles quiserem, tudo bem, ok. Isso é outra parada, isso é outro assunto pra questionar. Agora, um jogo antigo, podem até comprar ele. Mas ninguém vai comprar a DLC dele, porque não tem ninguém jogando a DLC dele. Então qual o problema de deixar a DLC dele grátis pra todo mundo? É isso. Tchau. Meu Deus. Que raiva. Vou chutar a parede.